Olá meu amigo, seja bem-vindo, sou Altair Emiliano, e neste vídeo eu produzi um bagageiro de teto feito de madeira. Eu vou fazer uma viagem e preciso transportar umas malas, e não tenho dinheiro para investir num bagageiro tradicional feito de metal e outro problema. A entrada na garagem da minha casa é limitada, vocês observaram que a garagem é bem mais alta do que a calçada, e com isso cria uma limitação enorme, uma limitação enorme de altura. Então, um bagageiro tradicional, ele vai ter aí uns 15 cm de altura, e eu já não vou poder ter esse bagageiro, porque eu acredito que com 10 cm, já vai pegar o teto da parte do batente do portão. Bom, então, como a minha necessidade de ter um bagageiro, com a falta de dinheiro, e até eu produzi definitivamente o bagageiro que eu quero, que eu preciso, que seja bem embaixo, tipo 2 cm acima do teto, eu resolvi eu mesmo produzir e fazer de madeira, por ficar bem barato. Então, eu tenho um outro vídeo aí, de ter fabricado o rack, e aproveitei esse mesmo rack, e comprei umas ricas, esses ribões que usam para, para telhado, para fazer madeira aparente, eu comprei esses ribões, alguns parafusos, próprio para madeira e com porca travante, e mandei ver. Eu fui lá e cortei as madeiras, lixei, vernizei, furei, e fiz um bagageiro, e ficou ótimo, e ele vai atender muito bem por essa necessidade. Eu gastei aproximadamente uns 50 ou 60 reais, já considerando o verniz, considerando a chapinha que eu comprei no Ferro Velho para produzir o rack, e eu achei que ficou muito bom, pelo menos vai me atender. Eu vou mostrar para vocês agora, algumas imagens, para vocês verem como ficou legal o bagageiro. Ele foi feito todo de madeira, só o suporte que fixa no teto da banda, que é feito de metal, e eu tenho, esse metal também foi bem barato, foi comprado no Ferro Velho, e tem uma madeireira aqui perto, eu comprei esses ribões, serrei eles todos nas medidas certinhas, lixei, vernizei, e ficou muito bom. Ele fica mais ou menos uns dois dedos acima do teto, ele não encosta no teto, e vai atender as minhas necessidades, e ficou bem simples, e ficou até legal. Ficou até legal, achei que ficou legal, não ficou uma coisa assim, tão feia, achei que ficou legal, dá para atender as minhas expectativas, as minhas necessidades de viagem, sem eu ter que gastar. Eu não estou querendo com isso, incentivar você a não comprar um bagageiro tradicional. Estou com isso, tentando dizer que algumas coisas podem ser feitas de forma paliativa, sem perder a segurança, e sem necessidade de você estar gastando dinheiro, até o dinheiro que você não tem. Eu por exemplo, o dinheiro do bagageiro, ele vai fazer falta para esse meu passeio. Então, por isso que a minha criatividade veio a todo, para criar esse bagageiro. Mas, eu vou atrás de um bagageiro definitivo de metal, vou desenvolver esse bagageiro, porque existe uma limitação de altura, e eu pretendo desenvolver um bagageiro que envolva toda a área do meu teto. E vou pintar ele de preto, depois eu vou produzir a escadinha e tal. São coisas que eu vou fazendo de forma assim, bem devagar, e vai ficando definitivo. Esse bagageiro de madeira, ele vai atender uma necessidade que eu tenho de uma viagem que já está marcada. E aí eu vou precisar levar algumas bagagens a mais, e a minha banda é curta, então falta espaço nela. Apesar de eu ter colocado os bancos em movilha, são cinco bancos, eu posso tirar de forma individual, eu posso tirar um ou dois bancos dentro dela, na parte traseira, e deixar somente a cadeirinha da minha filha. Eu vou remover um banco só para levar uma bagagem de mão, que vai ficar devidamente amarrada, porque é muito perigoso transportar malas ou objetos dentro do veículo. Então, como a gente vai fazer isso, vai ser uma mala, uma bagagem de mão, e ela vai estar amarrada. Então, como existe a limitação, existe a necessidade da gente começar a ter a nossa criatividade, que não comprometa com a segurança dos passageiros. Certo? Eu espero que com esse vídeo tenha trazido alguma informação, ou pelo menos a curiosidade. E eu realmente fiquei bem satisfeito com o resultado. E está uma linda manhã, bastante linda, está muito satisfeita. Eu vou deixando vocês por aqui. Um grande abraço e tenha um ótimo dia.